Fala galera tudo beleza, pera aí, fala galera tudo beleza, estamos aqui com mais vídeo no canal galera Hoje galera eu tô voltando aqui pro canal por causa que aconteceu alguma coisa ali que acabou a internet E agora eu voltei tá, e hoje eu vou trazer um vídeo diferente, PUBG Tá, só que eu tive que baixar o like porque não tem muito espaço no meu celular Ok No Free Fire eu vou ter um vídeo também né, vai ser um vídeo de PUBG e um de Free Fire Claro que eu tô dando um like aqui, né Não tá bom Só que galera, eu tinha que falar que eu tô dando um like Aconteceu, na verdade a gente tava sem espaço Não resolviu nada Nada, vejo nada Galera eu vou estar jogando em terceira pessoa tá, o light aí vocês sabem que é meio mais bugado né, o gráfico não é tão bom assim Não sei se tá dando pra ouvir aí Eu jogava PUBG de PC, não sei se eu vou trazer PUBG de PC, não é aquele PUBG que a gente conhece que tem um gráfico bonitão e tudo mais Mas é um PUBG né, que é aquele com a Tencent Gaming Bud, que é aquele negócio que você usa Pra baixar Pra baixar o PUBG O PUBG tá sendo um jogo muito famoso né No momento No momento tá sendo Fortnite Mas pra mim né, eu jogo Fortnite né, de vez em quando Só de vez em quando, porque hoje eu não tô na minha casa Tô na casa de meu avô Galera, eu não defini o lugar onde a gente vai cair A gente vai cair em qualquer lugar que tiver A gente cai A gente tá aumentando aqui Não era pra abrir agora Mas já abriu, deixa isso mesmo Deixa eu ver se tem um cara em algum Tá, caímos Parece Primeira Guerra Mundial, mas não é né, como vocês sabem Eu sempre começo pegando essa arma, não sei porque velho Qual vai ser isso Eu não sei, parece que tem uma maldição nesse jogo Isso também faz pegar essas armas Ali uma arminha boa né Tô parecendo um Lampião Tá, a gente entra aqui, lute a tudo Vê se tem aqui Uma arminha boa AS2K Tá Não sei se ela vai se vir Tá Eu não sei disso Por causa que ela só tem que se dar 5 tiros Isso Não é muito bom Porque se acabar a bala, né Acaba rápido Pente Ele fica em outro lugar Só porque as vezes né Tem lugares que só vem Esse tipo de arma Já vim aqui já Quero tentar ir naquela casa da linha Eu Tô sem cura É horrível você jogar Esse jogo aqui, você precisa ouvir passos Resolvi Eu acho que é a linha ali Não é não Eu devia ir pra aquele lado dali Aquele lado de lá Onde ele tá apontando, mas Agora eu já tô seguindo Outro caminho Espero que não tenha ninguém na minha frente Porque essa arma aqui É meio ruim Tomara que eu encontrei Algum arma que atire Tipo de um Sei lá Pegar combustível Pra carro, né Antes eu não sabia pra que servia Peraí, é tiro Tá Eu tô a Quatro mil Quatro mil Será? Quatro mil É quatro mil Seu quatro mil Eu vou ficar muito triste Aqui deve ter alguma coisa boa aqui Que dê pra gente pegar Não sei, né Mas eu quero pegar alguma arma aqui Alguma arma aqui sim Tá Agora sim eu tô Agora sim eu tô com Com a opção de cura É tiro isso daí É o que é isso Não perdi vida por pouco Ou ainda tô de cuequita No jogo, né Não tô de cueca de verdade Tá Ninguém vai conseguir tirar daqui em mim Alguém com certeza já lutou Essa casa aqui Sinto que tem alguém aqui, velho Tô sentindo Eu disse que já lutearam Devia ter alguma arma aqui, né Só uma arminha Não deixa pra ninguém Hum Que armécia Nossa, tá Não veio arma boa Não veio arma nenhuma Aqui Analgésico Analgésico Eu sempre começo Daqui a pouco Já tô com outra arma Ok, galera Tô com um capacete de boliche Jogar boliche Tá Bora lutear Todas as casas que a gente vê Vou deixar até a porta aberta, né Pra A gente saber Que casa a gente já chegou Que isso É carro? Ah não Um avião Cara Tem que dizer Que tava um avião Porque dá a impressão Que é carro, né Essa aqui é a impressão Que dá Pega mais bandagem Claro Aqui ó Falei que ia encontrar Tá Por enquanto Bora ficar assim Por enquanto Se a gente encontrar Uma arminha aqui boa Ou aqui em cima Acho que já encontrei Essa SKS é muito boa Muito boa mesmo É boa até demais A gente precisa de munição de SKS Senão a gente tá ferrado Cara Lutear isso daqui Véi Meu Deus Não sobrou nada Hum Aí eu falei Tô com uma arma de tiro mesmo De guerra Guerra mundial Ouvi alguém aí Tá Aqui eu já vim Eu acho Já vim aqui Tá Já vim Deixa tudo abertinho Lindinho Tudo bonitinho Aqui eu não vim Eu acho Tem que lutear tudo Procurar Não sei se eu vim aqui Tá Não sei se eu vim E galera a gente tá muito longe Da safe zone Longe até demais né Mira aerográfica É daqui E essa mira Tem mira aqui Tem É melhor que a mira Então É melhor manter com essa arma aqui mesmo Porque a Oemi Tá com a mirinha né Vovó mirinha Eu Espero encontrar o carro Tô 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 o jogo, né? Se aparecer alguém, eu infelizmente vou ter que matar, não quero deixar. Ninguém vai pegar o energético. Ai, droga. Bora seguir logo, depois a gente pega o energético, a gente pega, né? Caraca. Não sei se tem alguém aqui, tá? Eu não matei ninguém, mas eu sou muito bom nesse jogo. Como não tem ninguém, né? Como é que eu vou matar alguém se não tem ninguém? Já vai começar já a fechar, a zona já vai começar a fechar daqui a pouco. Melhor eu seguir um pouquinho, só mais pra lá. Quero seguir na cidade, né? Na cidade. É o que eu quero. Trinta vírus, eu não matei ninguém, que droga. Creio que tem alguém aqui, vou matar ele na arma. Sai do carro. Matar ele na arma mesmo. Matei. Muito alto. Creio que tem mais alguém aqui. Scar. Peguei Scar dele. Pega a calça e a máscara. Vai. Meu Deus, gente, tá muito bom. A única coisa aqui, qual o problema, né? Vou ter que tirar esse carrito daqui. Bugou, você viu? Dá uma bugada ali. Tá. Tinha aquilo. Ah, tá. E drop. Tá, bora pegar esse drop primeiro. Depois a gente vai pra lá pro outro drop. Só quero ir pelos drops. Tirar a arma da mão. Ok. Adrenalina. Tá coisa, tá coisa. Tá, a gente tá muito bom agora. Tá, não vi nenhuma arma boa. Ali pra se pegar. Deixa isso mesmo. Aí ó, matei. Matar de nadal, não quero atropelar ninguém. ver. Falei pra você, velho. Avisei. Não pode me matar, velho. Vocês não podem. Pega aqui. Não vou pegar Vecto. Eu não gosto muito dela. É uma arma que não dá pra se usar direito, né? É uma arma que nunca deu pra usar direito. E o cara não tirou nada de vida de mim. Não sei porquê, né? Tá, agora seguindo o caminho. Qualquer pessoa que aparecer na frente vai morrer, hein? Sabia. Ai, cadê o cara? Cadê o botão de saída? Bote, velho. Cadê o cara? Eu não localizei o cara? Aqui você, velho. Não tinha não. Perdão aí. Oxe. Eu não consegui nem ver o cara, velho. O cara me deu um daninho, né? Mas... Que não é considerável. É um dano, né? Que não... Não deu um... Segue caminho. Mais um cara ali. Vou matar. Matei. Eu tenho muita facilidade pra jogar esse jogo. Não Free Fire. O jogo aqui é o jogo mais fácil de Battle... Bater Grounds que eu já joguei. Ali... A gente tem que ver esses negocinho verde piscando, porque tá no meio do mato. E tem gente vindo pra tentar pegar o e-drop. Vai vir muita gente pra tentar pegar o e-drop. Então é melhor logo ficar armado. Nada aqui de roupa. Pra ficar fashion. Não. Sabia que tinha alguém aqui. Só não sei. Ai, caraca. Cadê o moleque? Ali. Mexeu comigo? Mexeu? Ih, tem mais um cara aqui. Cadê ele? Cadê o menino? Ali. Te vi, meu amigo. Quando eu vejo... Caraca. Matei. Preciso de analgésico. Urgentemente. Agora. Será que dá pra... Não. Que droga. Vai ter que esperar morrer. Matei. Todo mundo tá vindo pegar o e-drop. Cadê? Cadê? O loot do cara. Ótimo. Aqui. Tem muita gente aqui nesse bairro. Que aqui, ó. Que aqui, ó. É sacaqui. Tá, tá na boa, velho. É sacadinho. Ali. Cadê? Cadê? Cadê a bala? Cadê o barulho? Eu vou só ficar por aqui mesmo. Só sei que tá perto a bala, né? Tomara que não seja de prédio. Que ele pode chegar. Cadê? Peraí, velho. Cadê, velho? Cadê o barulho? Já vi, já vi, já vi. Caraca. Peraí, tem besta de colabora. Colabora, meu Deus. Colabora. Também. Tá, o cara já deve ter. Mas tem mais gente. Ali na frente. E eu já avistei. Onde tava vindo sangue. Tá, vou ir logo lá. É o tempo que ele vai tentar pegar o loot. Ele não vai pegar, aliás. E ele se bate comigo. E morre. Assim que... Assim que joga. É assim que joga. Tá, a gente precisa urgentemente de bandagem. Aplica. Não sei se a gente precisa de mais. Aplica. Ó uma ali. Cadê esse idiota? Então, cara, vem. Cadê o moleque? Caraca. Que susto. Droga, velho. Não dá pra pegar. Tá, bora... Bora pôr uma resida aqui nesse negócio. Seis rios. Não sei se eu vou ganhar. Cadê? Eu não vou pegar muita coisa do loot dele. Ah, velho. Tá vermelho, droga. Os caras só podem estar por aqui. Tenho certeza. Não pode estar ali. Então, eu vou ficar por enquanto... Morri, não me diga. Ganhei. Hahaha. Ah, que legal, velho. Galera, a gente vai jogar mais uma partida. Na verdade, não, né? Tá muito espaço. Vai consumir muito espaço. Então, galera. Depois eu vou fazer mais... Na verdade, eu não vou fazer vídeo de Free Fire. É... É... Eu não sei se eu vou fazer vídeo de PUBG depois, tá? Então, fui. Então, eu apertei aqui. Tá, bora voltar pra sala pra eu tirar. Deixa dar... 18h30. Na verdade, galera, bora logo. Aí. É tão bom jogar esse jogo, velho. Então, galera. Fui.